MÃOS A OBRA 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 FESTA DA PINHATA Eu adoro festas! Eu também! E se a gente se esconder? Daí quando o Manny chegar, a gente pula e grita, surpresa! Mas não queremos assustar o Manny! Ele não vai se assustar, vai ficar feliz! É claro que vai ficar feliz, é o aniversário dele! Ei, Squeezie, pode me dar uma mãozinha? Que tal um dentinho? Oh, cuidado aí, minha amiga! Hã? Surpresa! Feliz aniversário, Manny! Nossa, obrigado, Ferramentas! Feliz aniversário, Manny! Muito obrigado, Fovozinho! Tenho uma surpresa para o seu aniversário, Manny! Uau! Mas é lindo! O que é isso, hein? É uma pinhata! O quê? Uma pinhata! É um jogo que é jogado em todo tipo de comemoração, especialmente nos aniversários! Quando eu era um garotinho, o meu avô sempre me dava uma pinhata de aniversário! E agora... O senhor trouxe uma para o Manny! Exatamente! Que barulho é esse? É assustador! Eu não quero brincar! Não precisa ficar com medo, Rusty! A pinhata está cheia de doces! Doces? Agora eu quero brincar! Como vamos tirar os doces? Essa é a parte mais legal! Você bate na pinhata com um bastão até que ela se quebre! O que você está fazendo? Vou quebrar a pinhata para pegar os doces! Mas era o que eu ia fazer! Mas eu peguei e suprimei! Não! 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 E daqui é meu! Calma, vocês dois! É, não precisam brigar! Vocês dois podem tentar! Ei!